Bom dia pessoal, meu nome é Rafael Gomes, vou falar sobre isso, é quase um ADR, então vai ser bem desse jeito mesmo, porque eu acho ótimo que é um evento que não é necessariamente de infraestrutura, que a gente fale sobre isso, que sai um pouco da bolha. Então, isso aqui é uma parada bem bacana, quando eu fiz esse slide, eu estava ouvindo isso, ouvindo o Megadeth e o MC Levin, então vocês vão ter um pouco da ideia da dinâmica da apresentação, de como eu estava animado, eu começo de ouvir o Megadeth e termino o MC Levin. Eu sou Rafael Gomes, sou DevOps Engineer, já desisti dessa batalha de DevOps não é cargo, eu acho que não, mas já foi, o RH já entende assim, o mercado entende assim, e aí sou DevOps Engineer na P-Certify, que é uma fintech que tem, inclusive, tem muito mais brasileiro do que, é uma fintech da Califórnia, mas 80% é brasileiro, e desses brasileiros, metade está aqui em BH, inclusive. Sou Sotero Apolitano, Sotero Apolitano, que é nascido em Salvador, primeira vez que eu botei isso na apresentação, eu tive que pesquisar o que era Sotero, é em grego, é Salvador, e Litano é nascido em, Sotero Apolitano, nascido em Salvador. Também sou Docker Captain, como se fosse um embaixador da Docker, do produto Docker, e tenho 11 anos de experiência, no geral, e 4 anos de experiência em automação. O que é o que estou fazendo? Eu escrevi esse livro, Docker para Desenvolvedores, ele é no modelo, paga enquanto quiser, inclusive nada, você pode acessar o site, baixar ele, só botar zero, fazer o download, ele é um livro completamente aberto, ou seja, ele está no GitHub, se você achou que tem um capítulo que está errado, que precisa ser corrigido, alguma coisa do tipo, você manda um PR e eu aceito, tá? Então, ele tem quase 400 PRs aceitos já, inclusive 4 capítulos foram feitos por outras pessoas. Então, ali está o link. Eu também tenho um podcast chamado Gatilho Cósmico, dentro desse podcast eu tenho o programa Precisamos Falar Sobre DevOps, é um podcast diverso, nesse podcast tem várias coisas, inclusive esse programa, tem outros programas também, então abram a mente e ouçam outros programas também. E é colaborativo também, é Gatilho Cósmico, tá gente? Não é gatinho cósmico não, porque é gatilho cósmico, acredite, eu já recebi vários vocês, está no Spotify, está na Apple, você pode procurar qualquer agregador de podcast, ele está lá, Gatilho Cósmico, o cósmico é com K. Então, a primeira pergunta, né, por que vocês testam? Pô, estou na venda de teste, né? Essa é a primeira vez que eu vou poder ter bastante feedback. Por que vocês testam? Qual é o... O que é que leva vocês a testar? Alguém? Garantiei qualidade. Oi? Redição de custos, né? E aí vamos sair da área de software, né? Por que quando você está fazendo uma receita, você está lá na cozinha fazendo comida, se você seguiu a receita, por que você não segue a receita toda sem provar e bota direto na mesa? Se alguém já fez isso, ninguém fez isso. Na área do processal, você está ali testando, né? Por quê? Porque você não consegue garantir a qualidade de tudo, de todo o processo, seja dos materiais usados, seja do processo que fala de um jeito, o sal é a gosto, vocês não sabem que gosto é esse, né? Sal é a gosto, o que é quanto, né? É uma pitada. O que é uma pitada de sal, né? Então, é esse tipo de coisa que você... É muito abstrato e que você precisa estar validando ali o tempo todo. Então, você testa para garantir qualidade, né? No geral. E tem algo a ver também com... A garantia da qualidade tem a ver com o fato de que somos falhos, que vai falhar. Nada é 100%. Então, se você passa a premissa que as coisas vão quebrar, você testa. Então, o processo inteiro de automação, você precisa testar. Porque se você não testa, né? Isso é que era um GIF porque ficou em PDF e ficou congelado, mas basicamente as crianças estão correndo para debaixo da mesa, né? Tipo, quem é que faz deploy sexta-feira? Acaba de fazer deploy, fecha o computador e vem embora. Alguém? Deveria, né, gente? Preste atenção. Você olha lá no seu pipeline, você tem 300 ambientes da máquina do desenvolvedor até chegar em produção. Você tem um milhão de testes e você não faz ainda assim. Porque o ideal era que você apertou o botão de deploy, aceitou o deploy, você fecha o computador e vem embora. O processo está feito, mas você não faz isso, né? Por quê? E aí já faço a minha culpa. Porque a gente não confia na infraestrutura. Eu sou da área infraestrutura, eu venho, meu background é muito maior, consciência de mim, tá? E aí já faço a minha culpa aqui. A gente não faz deploy desse jeito, muito mais porque a gente não confia na infraestrutura. A infraestrutura, até quatro anos atrás, até cinco anos atrás, não havia mecanismo para você garantir que a infraestrutura que está lá é a mesma que você usou como premissa para desenvolver o seu software. Não existia essa garantia. Hoje ainda não existe 100%, mas já temos alguns mecanismos. E aí quando a gente fala sobre isso, sobre a diferença de infraestrutura e desenvolvimento, a gente tinha esse cenário, né? Você tinha a pessoa que está ali desenvolvendo e ela está tirando demanda o tempo todo e um time que normalmente tem poucas pessoas sustentando tudo isso. É meio injusto, e aí eu vou falar já, já falei a minha culpa, agora eu vou falar a desculpa, né? É meio injusto com infraestrutura o que aconteceu nos últimos dez anos. Lembre aí, nos últimos dez anos, o que aconteceu na área de desenvolvimento de software. Vocês vão conseguir lembrar tecnologias, frameworks de tecnologia, novas formas de cultura, de como fazer, de organização de time, tudo para desenvolvimento. Papers. Tem uma grande conferência no Brasil chamada The Developers Conference. Tem algum evento chamado The Sys Admin Conference? Os últimos dez anos, você consegue lembrar várias coisas para desenvolvimento. Agora, me digam aí, tirando esses últimos anos do DevOps, antes disso, qual foi a grande mudança, a grande novidade na área de infraestrutura? Não antes do DevOps. Não, antes, antes, nuvem veio tudo depois. Antes disso. O que é a única grande evolução? Uma só, máquina virtual. E máquina virtual, ela melhorou muito mais o uso do recurso, de você poder pegar uma máquina grande e cortar ela para pequenininha, do que necessariamente com produtividade. Então, você tinha aquilo. Você tinha uma área que estava evoluindo e o negócio conectado diretamente nela, pedindo coisa. E ela pedindo coisa para uma outra área que suportava isso. Então, era injusto. Muito injusto. E o que é que acontecia quando você pedia desse jeito? Você não tinha controle, o trabalho era todo manual, o trabalho da área de infraestrutura era todo manual e acontecia isso. Você pedia um ambiente e o teste era manual. E aí, como o teste era manual, você tinha vários problemas. Um deles era a falta de padronização. Por quê? Você tinha três Sys Admin. Um fazia de um jeito, outro fazia de outro, outro fazia de outro. Porque o trabalho era artesanal, você não tinha nenhuma forma de controlar automaticamente. isso. Então, cada um fazia do seu jeito. Por mais que tivesse documentação. Gente, a documentação a galera só lê duas vezes. Lê quando escreve e lê quando revisa. Depois não lê nunca mais. Não lê mais porque a documentação, quando ela sai da revisão e vai para a produção, a documentação, ela já está desatualizada. Normalmente ela já está desatualizada porque muda muito rápido. Então, é difícil manter aquela documentação atualizada. Ainda quando você está falando da documentação, que normalmente tem 30 páginas. Ninguém vai ler 30 páginas para criar um servidor. Então, não tem padronização. Os testes são insuficientes. Por quê? Porque para testar é muito caro, demora muito tempo. E como eu tenho poucas pessoas no time Sys Admin, eu não posso perder tempo testando demais. Manualmente. E aí, quando a gente fala sobre ter poucas pessoas, aí a gente entra no outro detalhe. Vocês já ouviram algum Sys Admin Junior? Como é que esses caras... De onde eles vêm, sabe? Tem que ter um Globo Repórter sobre eles, né? Eles vêm de onde, né? Então, eles normalmente são pessoas sêniores. São pessoas de um nível avançado. Por ser pessoas de nível avançado, a empresa não consegue contratar um bocado de gente. Normalmente, são no mínimo dois, né? Porque o ideal é que um possa morrer, pelo menos, né? Porque vida ele não tem, né? Esses dois, vida não tem. Mas a possibilidade dessa pessoa morrer, ela tem que ter. Então, normalmente, a empresa já tem duas pessoas. Duas, no máximo três ali, sabe? Quando a empresa já é mais média, assim. Então, você não tem condições de fazer nada. Então, não tem raciabilidade. Ou seja, se a primeira pessoa cria o ambiente, modifica, a segunda pessoa vai testar. Como foi que a primeira pessoa testou? Não faço ideia. Eu vou testar do meu jeito aqui. E aí, eu não consigo garantir que o que eu estou modificando afetou negativamente o que a pessoa, quando criou a primeira vez, se afetou algo que ela entregou na primeira vez, sabe? Eu não tenho raciabilidade. Eu não consigo garantir nada, tá? Tenho pouco interesse em reproduzir alguma coisa que alguém fez, que deixou lá na documentação, pelo mesmo motivo, pouco tempo. E necessidade de conhecimento especializado, que eu já falei, né? Não tem, precisa de mim, Júnior. Na verdade, só tem um que, na verdade, o nome dele é Júnior, né? É um amigo meu. Como é que funciona a criação de ambiente, né? Normalmente é assim, né? O negócio vai lá e fala, opa, mobile agora, blockchain, sei lá, qualquer coisa nova. O mercado vai lá, vai para um evento, volta a fascinar e chega para a área de tecnologia. E aí, quando a galera fala área de tecnologia, quando o negócio fala área de tecnologia, normalmente é igual aos desenvolvedores. Tipo, a área de infraestrutura não está envolvida nesse momento. É comum isso. Isso é normal. E a gente pode bater um papo sobre isso lá no lounge. E aí, o negócio vai lá, fala para a área de desenvolvimento, falou, preciso disso aqui, isso novo aqui. A área de desenvolvimento fala, beleza, preciso de ambiente. Ele abre um ticket para a área de suporte. Normalmente é assim. Abre um ticket para a área de suporte. A área de suporte vai lá, cria a infraestrutura que ele pediu, né? Que normalmente é, eu vou seguir o que a pessoa pediu, ah, eu quero um pacote tal, na versão tal, vou lá e instalo. Entrego lá. E esse teste manual, normalmente, é um ping ou um TCP na porta lá. Ah, é um J-Boys? Pinga 8080 aqui. Está de boa. Ah, eu preciso um bocado de bibliotecas aqui. Dão LS lá na página da biblioteca. Estão lá? Estão. Está ótimo. Está funcionando. Óbvio que está funcionando. Porque se eu fecho o ticket, fechei, o SLA está ok. Se der problema, abra outro ticket. Eu estou falando de forma exagerada, mas acontece, gente. Eu acho que a galera está se vendo aí no passado, no presente. Fazendo deploy. Sejam sinceros. Quem aqui ainda tem deploy as a ticket? Quem aqui precisa abrir ticket para fazer deploy? Levanta a mão. Algumas pessoas levantaram muito rápido ou levantaram assim. Então, tem. Isso é verdade. Eu sei que tem gente que não teve coragem de levantar a mão. Então, normalmente, algumas empresas ainda fazem isso. Você tem o deploy e o dev fala, tem um pacote novo aqui. Faz deploy. E, normalmente, eu abro o ticket e, no ticket, eu tenho uma documentação. Aí, nesse momento aí, é como se fosse uma pessoa falando russo e a outra falando japonês ali. E aí, o cara manda e-mail lá em japonês, como escreve. Eu não faço ideia de como o software funciona. Eu não faço ideia do que aquilo acontece. Eu não faço ideia do impacto que aquilo vai ter para o negócio na área de operações. E aí, eu faço deploy, que é seguir o que está no ticket. Eu sigo o que está lá. Se deu problema, eu retorno o ticket e está ok. Se isso vai ter impacto no ambiente, eu não faço ideia. Se isso vai ter impacto no que o coleguinha fez trabalho ontem, eu não faço ideia. E, depois que eu faço o deploy, como é que são os testes? Manuais de novo. Se um desenvolvedor pediu para alterar uma coisa que afetou um trabalho de uma outra pessoa, não tenho como rastrear. Não tenho dados para isso. Eu vou fazer o teste manual. E o teste manual, lembra como é? Testar a porta, dar um olhado na pasta, entrar lá, dar um curl lá, se derretornou 200, ótimo. Está perfeito, está funcionando. Vamos lá. Aí que começa a entrar a brincadeira. Eu preciso modificar o ambiente. O ambiente agora precisa... O desenvolvedor dormiu lá e sonhou com a biblioteca nova lá. E ele pediu lá para alterar. Eu vou lá, altero. Como é que eu faço o teste? Manual. Vai afetar no negócio como um todo? Microserviços, gente. Um serviço afeta a infraestrutura como um todo. Vai afetar? Não sei. É possível, mas paciência. Vou testar do jeito que eu já falei anteriormente. Então, só que, felizmente, infra virou código. E para quem duvida, tem alguns fatos. A atualização de servidores hoje, raramente, até em empresas médias, não se faz mais manual. A gente não tem condições hoje, nos dias de hoje, de a gente suportar a velocidade que a gente está acontecendo de demanda fazendo a atualização manual. Normalmente é assim. Você vê que não tem mais vagas abertas nos lugares, pedindo sysadmin, que não saiba alguma linguagem de gerência de configuração, docker, não tem mais. Então, é muito comum isso. A maior prova para mim, que infra virou código, infraestrutura virou código, é a equipe de redes usar SDN. Quem aqui sabe o que é SDN? Levanta a mão. SDN é Software Defined Network. É basicamente, sua rede agora vai funcionar, é um código, normalmente Python, um código Python vai definir por onde os seus pacotes vão passar dentro da rede. Hoje, no mundo, nenhum backbone mais aceita um profissional novo que não saiba SDN. É padrão. Todos os grandes backbones mundiais não contratam mais pessoas que não saibam isso. e não tem como você atender a demanda e nem padronização sem automação. Então, é fato. Infraestrutura, quem ainda acha, quem duvida disso, talvez deva repensar a carreira, inclusive. Agora, como infra virou código, a gente automatiza. E, normalmente, como é que funciona a automatização? Você escreve um código, que é basicamente um código do que você diz, do que a sua infra tem que ser, você descreve ela em um arquivo que, normalmente, é um YAML ou um JSON. Aí, nesse arquivo, você define como ele tem que ser. E ele vai para um repositório e, desse repositório, uma máquina que, normalmente, é um CD, um Continuous Delivery, um aplicativo que vai ler esse código e aplicar as modificações na sua infraestrutura. Normalmente, é assim. Isso só é possível, gente, porque a gente conseguiu abstrair a forma que a gente desenvolve. Porque, se a gente fosse esperar que a galera de operações aprendesse a codar de forma imperativa, que é o que está aqui na esquerda de vocês, como é que é imperativo? O imperativo é eu ter que descrever todos os passos, todas as condições, eu tenho que dizer tudo que esse código vai fazer. O que está à direita de vocês é o modelo declarativo, que eu deixo de falar como e falo o quê. e falo, ó, eu quero que o pacote tal esteja instalado. Como é que vai estar instalado? Não faço ideia. Algum software vai ler e vai fazer isso para mim. Eu vou dizer o nome do pacote, a versão dele e onde eu quero que o instale. Só isso. E ele vai fazer para mim. Então, só foi possível a automação para a infraestrutura, porque a gente abstraiu esse ponto aqui. Se infra virou código, precisamos testar, né? Quem aqui usa Ence, Bochef, Puppet, essas coisas, levanta a mão. Ou a empresa usa? Ou você sabe que a empresa usa? Levanta a mão. Dez pessoas que levantaram a mão aqui. Quem testa esse código? Ninguém. Ninguém. Só para registrar. Uma pessoa aqui. Pronto. Então, tipo, levantou, sei lá, quinze pessoas levantaram a mão que tinha, duas, três, falou que testa. Tipo, é assustador. Por que é assustador? Porque imagina isso aqui, ó. Lembra que apareceu, na época, um boato na internet, que tinha um cara que prestava serviço? Foi boato, mas poderia ser verdade. Basicamente, o que aconteceu com ele? Ele atendia 1.300 empresas, com 30 servidores, e esses servidores que ele tinha, que ele mantinha, ele mantinha com um gerente de configuração qualquer. Puppet, chefe, um desses aí. Tinha uma regra, uma determinada instrução que ele dava lá, que o que essa instrução fazia? Ele dava RM menos RF numa pasta. Só que era assim, RM menos RF, variável, barra, variável. Ele só esqueceu de passar a variável, gente. Ele só esqueceu de uma coisa muito simples, e é muito tranquilo de você esquecer. Só passar uma variável. O que essa instrução fez? apagou a raiz, ou seja, deu RM menos RF, barra, em todos os servidores, inclusive do backup. Inclusive do backup. Óbvio, né? Porque o backup tem que estar tomatizado também, né? Então, é isso aí. Quando você não testa, você tem isso. Você tem aqui, tem um tweet lá, que tem não sei quantas retweetadas já, faz muito tempo que ele está lá, que a galera brinca que DevOps é fazer merda em escala, né? Porque antigamente, você fazia merda no servidor só, você lê, agora você manda a merda aqui, ela propaga, né? E se você não testa, é isso mesmo. Porque, gente, o que eu estou querendo falar aqui, nesse tom de brincadeira de que erra, que é merda em escala e tudo, não é dizendo que você não pode errar, não. Pelo contrário. Você tem que criar um ambiente que permita que as pessoas possam errar, mas que esse erro não acabe com a empresa. Não acabe com o negócio. Acho que eu não preciso falar isso para vocês para um ambiente de teste. Então, é importante criar um ambiente que as pessoas possam experimentar o tempo todo e que essa experimentação não acabe com o negócio. E nesse modelo acaba. E acaba mesmo. Acaba de com força. É muito mais do que esquecer um botão. É muito mais do que um formulário não abrir. É você deletar todos os dados da empresa. É você fazer até o back-office da empresa parar de funcionar. Sabe? Tipo, é muito grave. E aí você pode botar um erro lá no seu código e ele vai propagar. Como é que eu faço? Eu continuo partindo do pressuposto que é possível você escrever bug, só que na verdade eu não aplico isso em todos os servidores. Então, como eu uso já o modelo de cloud, o que é que eu faço? No meu processo de pipeline, eu crio um servidor novo, zerado, trago ele à tona, configuro tudo o que eu quero configurar e depois eu testo. O que é o teste nesse caso? Eu garanti que o comportamento daquele recurso que eu subi, de fato, está lá. Imagine o sonho, gente. Quando um dev, quando for abrir o ticket, ele já manda o teste no ticket. Ele fala assim, é isso aqui que eu quero que passe. Essa é a infraestrutura que eu quero. Como você vai fazer por baixo, não me importa. Então, ele consegue garantir que o interesse dele vai estar garantido na entrega. O teste está lá, é código, gente. Não tem o que conversar, não tem grego, não tem japonês, não tem russo, nem nada. É código, ambos conhecem, está ali. Então, quando você testa, é aqui, se você fez um RM menos RF na barra, você faz de um servidor só, você não propaga isso para os outros. Então, você consegue garantir que agora, um DevOps junior possa escrever código, possa testar coisas, possa criar, experimentar coisas na infraestrutura, sem que isso acabe com a empresa como um todo. Agora poderemos, não precisamos mais de nenhum programa de televisivo, para saber de onde vêm os DevOps seniors, porque teremos DevOps junior. Então, a gente cria a infraestrutura. Como é que a gente faz? Isso aí é um, soltar uma conversa para a gente conversar no lounge. Já que a gente, se vocês concordam que teste precisa ser feito para infraestrutura também, o que é que vocês acham? Tem DDD para infra ou não? A gente bate papo no lounge sobre isso. Só para lançar o spoiler, eu acho que não. Mas a gente bate um papo lá no lounge. E para você ver como é simples, gente, porque você fala para o sysadmin, você vai ter que começar a codar agora. Aí você fala, a pessoa resiste, resiste, resiste. Você fala, mas tem que ser. Tudo bem, vai, eu vou fazer. Aí quando a pessoa vai fazer, tem que escrever teste também. Ah, Rafael, calma aí, mas ainda é fácil. É fácil também. Assim como é fácil codar, é fácil também desenvolver o teste. Gente, é porque está muito, a luz não está legal aqui, mas basicamente o que tem ali é eu definindo qual objeto que eu vou testar, que nesse caso aqui é um Nginx. eu estou usando o método package, o que eu vou perguntar para esse servidor é o quê? Eu vou conectar VSH no servidor, que é o que o teste vai fazer automaticamente para mim, com essa definição aqui é, ele vai, servidor, o pacote Nginx, começando com a versão 1.2, está instalado mesmo? É uma pergunta muito simples, muito óbvia aqui, que está escrito no Yemo. Então eu defino o que, o que ele precisa estar, está lá mesmo? Então eu, a minha infraestrutura automatizada, cria isso do zero, e depois eu pergunto se o que foi criado de fato está lá. Isso é o teste. Faça desse jeito, inclusive você pode rodar da sua máquina, você não precisa de uma grande infraestrutura, é PIP, instala o teste infra, você copia esse código, coloca lá no seu base code, rodou, pronto. Ele vai conectar e faz tudo para você. E aí as soluções, eu tenho as soluções server spec, teste infra, spec, beaker, tem CIS admin aqui? Levanta a mão. Se não tem, se vocês conhecerem alguém, isso aí, tem que aprender a desenvolver, não é código não, não é script não, aprenda a desenvolver de verdade. E como toda apresentação de teste, tinha que ter uma pirâmide de teste. E a pirâmide de teste para infraestrutura, a parte mais baixa, aqui é o Lint, o teste rápido, a checagem rápido de código, o teste normal, que você teste o estado, que é o que eu mostrei, a integração é você testar os estados diferentes, ou seja, um módulo de web, um módulo de MySQL, e eu testar como isso integra um com o outro, eu posso testar se o MySQL está instalado, que é o de estado. E a integração é se o MySQL consegue ser conectado pelo servidor de aplicação, eu consigo validar as coisas. E o final é o teste de aceitação, que é o que você já conhece, o teste de aceitação convencional. Basicamente é isso, ali estão meus contatos, meu site, e aquele render é basicamente onde eu uso na maioria dos lugares, Twitter e afins. Muito obrigado. Dúvidas? Ninguém? Vamos agradecer de novo. Muito ruim. Muito ruim. Obrigado. 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 Obrigado.